E atenção, agora você que está comigo aqui no Balanço Geral, estou recebendo aqui no estúdio o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Boa tarde, Olores. O prefeito de Goiânia está aqui para falar um pouquinho do Balanço Geral nos bairros, edição que acontece amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Mutirama, em Goiânia. Prefeito, que tipo de serviço a prefeitura vai oferecer para quem for ao Balanço nos bairros? A primeira coisa, Olores, é agradecer pela oportunidade de falar do Balanço Geral nos bairros. Estaremos lá com a nossa GCM, trazendo segurança, mobilidade, como também a Agência Municipal Meio Ambiente, a AMA, que estará distribuindo mudas de árvores para que nós possamos ter e manter a nossa cidade de Goiânia mais verde. Você sabe que Goiânia é a capital mais verde do Brasil e a segunda mais verde do mundo. Estamos trabalhando com o plantio, através de cada cidadão, com o apoio da AMA, para que nós possamos ter a nossa cidade, a capital mais verde do mundo. Todas essas equipes estarão lá a partir das 8 horas da manhã? A partir das 8 horas da manhã, prestando serviço a toda a população. Lembrando o seguinte, que a estrutura está montada próximo à roda gigante ali do Parque Mutirama, onde você pode chegar, chega cedo, porque os serviços, tudo isso, começam a ser prestados ali a partir das 8 horas da manhã. E é um momento em que a população pode ter acesso a serviços que talvez durante a semana nem tem tempo ou condição de buscar, né, prefeito? Prestação de serviço também da saúde, estaremos lá à disposição da população, para que nós possamos ter a nossa cidade como cidade de referência em todos os sentidos de serviços prestados à população. Então fica o convite. A partir das 8 horas da manhã, você que não pegou o cupom ainda para concorrer aos prêmios, pode buscar nas empresas parceiras ou pode chegar cedo, você pega lá mesmo no local do evento o cupom para você participar. Prefeito, aproveitando que o senhor está aqui, deixa eu te perguntar o seguinte, sobre aquela questão do asfalto dos 630 quilômetros. Como é que está esse serviço? Já foi executado? Está em execução? Então, como é que está isso? Ô, Luários, nós, esse é um projeto de gestão de passado, um projeto Asfalto 630, e nós estamos agora finalizando, só da nossa gestão, nós estamos finalizando quase 70% desse programa. Finalizamos agora o setor aeroporto, foram 14 quilômetros de asfalto em todo o bairro, e agora partimos para o recapeamento da Avenida Perimetral Norte. É uma via importante, como você sabe, você inclusive já tem falado bastante aqui no seu programa sobre a Perimetral Norte, havia uma discussão muito ampla, isso desde 2012, 2013, se a Perimetral Norte era federal, era estadual, municipal. Então, nós tivemos essa responsabilidade de abraçar essa causa e implantar esse programa dentro do programa 630, e pegar, então, asfaltar toda a Perimetral Norte. Novo asfalto, nós estamos arrancando o asfalto velho e colocando o asfalto novo. Inclusive, aquela preocupação dos motoristas, de caminhões principalmente, que o asfalto começa a deslizar e criar aquela massa asfalto-conduladas, estamos trabalhando que na pista do lado direito, que é a pista para caminhões, nós faremos um trabalho mais elevado. Então, ela vai ter um trabalho diferenciado para aguentar o volume de caminhões. Exatamente isso, é um trabalho diferenciado na pista da direita, para que os caminhões possam circular mais tranquilamente, porque o momento da frenagem e da arrancada é onde o peso do caminhão faz com que aquele asfalto, se não tiver uma base firme, o asfalto começa a escorregar e cria aquela ondulação todinha na Perimetral, na via, como vimos na Perimetral Norte. E agora, iniciamos ontem, graças a Deus, esse trabalho na Perimetral, que faz parte da finalização do programa Asfalto 630. Uma grande preocupação das pessoas, prefeito, em relação à conclusão da obra, porque a Perimetral é quase que uma rodovia, né? O fluxo de veículos, principalmente caminhões, que saem da BR-153 e vai pegando aqui a saída das rodovias estaduais, é muito grande. Está garantido recursos e toda a situação para concluir essa obra no prazo estipulado? Sim, com certeza, Olores. Esse foi um empréstimo de R$ 780 milhões feito na altura de gestão passada, inclusive eu, como vereador, autorizei esse empréstimo. Então, o empréstimo está garantido e a verba para esse programa finalizar também está garantido. Uma outra situação que a gente está no período de seca e é aquele período de pensar naqueles problemas da época da chuva. Aqueles problemas de drenagem, eles estão contemplados nesses projetos de reconstrução asfáltica e tudo mais? Está contemplado. Nós iniciamos, inclusive, como havia dito no seu programa anteriormente, quando eu estive aqui, dos bairros que serão asfaltados, são 13 bairros. Nós já iniciamos na Chácara Maringá, já fizemos a parte da Galeria Provial, já estamos agora na parte do asfalto. Já iniciamos também na Chácara São Joaquim e também no setor Solarville. Essas três obras já foram lançadas e em breve já estaremos iniciando outras obras também desses bairros que nós já havíamos prometido aqui no seu programa. Então, a nossa preocupação, Luares, é o seguinte, não só colocar o asfalto, não basta só o asfalto, nós estamos preparando a cidade para o futuro. É uma obra cara, para você ter uma ideia, vou dar o exemplo aqui do Jardim Novo Petrópolis, um exemplo. Uma obra de 7 milhões de reais. Mas 70% dessa obra está lá debaixo da terra, que é a Galeria Provial, como também em outros locais que estamos trabalhando. E além de outros pontos, como já havia dito para você, pontos de alagamentos que nós tínhamos em Goiânia, que com certeza já foram dadas soluções. É óbvio, nós não vamos conseguir dar solução em todos os pontos de Goiânia. Não estou aqui dizendo que o alagamento vai acabar em Goiânia, porque isso depende de um plano diretor de drenagem, que está sendo feito, inclusive, estudo pela UFG, pelos técnicos da UFG, que a Prefeitura contratou, existe um convênio com eles, para que esse plano diretor de drenagem seja entregue no mais breve possível. Só que demora um pouco, e é óbvio, eu acredito que ainda até o final desse mandato, até 2024, nós podemos aproveitar parte desse plano para dar sequência a essa questão de drenagem na cidade de Goiânia. Vamos falar dos nossos abnegados e queridos professores, sobre o piso dos professores. Como é que está? É um debate no Brasil inteiro? Como é que está a Goiânia? Nós já acertamos com o CIN de Goiânia, com o Sintego, que representa os professores, e já acertamos tudo isso. Inclusive, hoje, já está na conta o salário dos servidores municipais da Prefeitura de Goiânia e os professores já estão com a primeira parte. Nós dividimos em duas partes esse ajuste dos professores, e esse plano dos professores foi ajustado. 7,5 agora, que é com retroativo de abril, e agora vamos passar a segunda e última parte, em outubro ou novembro, se não estou em erro, do final desse ano. Então, já está garantido, inclusive hoje, já os professores receberam na sua conta esse ajuste que há no seu salário... Retroativo. Retroativo de abril, com o pagamento que estamos fazendo já hoje, já está na conta dos servidores da Prefeitura de Goiânia. Prefeito, vamos falar de saúde. A gente tem mostrado aí, nos últimos dias, vários problemas de filas, principalmente ali no Serof, que é da Universidade Federal de Goiás, a procura muito grande por tratamento oftalmológico. De que forma o município tem colaborado ou pode fazer alguma coisa para ajudar esse público? Nós lançamos, Luares, um programa chamado Saúde Mais Pés de Você. Estamos agora indo, amanhã, inclusive, para a 14ª edição, onde nós reunimos vários grupos da saúde de Goiânia da Prefeitura de Goiânia, para estar naquele região, naquele local para atender as pessoas. E tem dado certo, porque nós temos média aí de mil atendimentos dia, é feito por sábado, e lembrando que nós batemos já um recorde de atendimento, até 2 mil pessoas no único dia. E, nesse caso, nesse programa Saúde Mais Pés de Você, está incluído também a oftalmologia. Nós temos um convênio com o Banco de Óleo, temos um convênio com o Lions Club, que é o Serof, também temos o convênio. E temos esse atendimento às pessoas que estão, inclusive, em filas, devido à pandemia. Lembrando aqui, Luares, é importante, devido à pandemia, muitos exames ficaram travados, porque não podia haver esse atendimento. E agora estamos recuperando esses atendimentos, a fila de atendimento, com o programa Saúde Mais Pés de Você. Eu tenho muitos assuntos aqui, meu tempo está estourando, mas eu vou fazer mais um. Iluminação pública, uma crítica que eu faço aqui, que em algumas situações a gente lembra aquela penumbra, aquela coisa que dá medo na gente, aquela luz avermelhada. O que está sendo feito para a gente ter uma iluminação moderna e até dar segurança para a população? Em breve, Luares, você, inclusive, se você puder observar isso, no residencial Aquários 1 e 2, foram os dois residenciais que nós tivemos como modelo, e que colocamos toda a iluminação LED, todo o residencial Aquários 1 e 2 está com iluminação LED. É uma iluminação branca, mais segura para a cidade, no momento noturno. Estamos colocando também nas vias que estamos asfaltando, estamos colocando asfalto, quando depois vem a pintura do asfalto, da sinalização e também iluminação. O setor Jaó, por exemplo, estamos finalizando, já estamos com mais de 80% de todo o bairro do setor Jaó, já com iluminação LED. Nas vias principais são iluminações de 200 watts e em vias secundárias temos de 150 e de 100 watts, essa iluminação LED. Então, é muito importante que as pessoas estejam acompanhando o nosso trabalho. Já estamos programando outros setores nas vias principais, agora, por exemplo, na Perimetral Norte. Finalizando o asfaltamento novo, iremos fazer essa iluminação e iremos colocar também iluminação LED na Perimetral Norte. Inclusive, ontem, atendi um pedido de um cidadão, de um cidadão goianiense, que me procurou pelas redes sociais, dando ideia que toda iluminação saísse das laterais para colocar no eixo central. Já procurei também, já falei ontem mesmo com o nosso secretário de infraestrutura, para que os nossos técnicos fizessem um estudo para ver a possibilidade de colocarmos os postes de iluminação LED no canteiro central da avenida e disparássemos, então, para os dois lados das vias. Isso é muito importante, a participação da população, e eu fico atento sempre nas minhas redes sociais. Uma última pergunta aqui, prefeito. Nós mostramos na abertura do Balanço Geral de hoje um problema sério, que foi um morador de rua, em situação de rua, que esfaqueou e matou um empresário na região de Campinas. Eu mostrei há umas duas semanas, inclusive ouvindo o pessoal da Prefeitura, que de 2019 para cá, o número de moradores de rua saltou de 1.200 para 2.500 pessoas vivendo nas ruas de Goiânia. O que o poder público, como município, pode fazer para não resolver, mas pelo menos para amenizar esse problema? Luários, todos nós sabemos que isso, infelizmente, pós-pandemia, um efeito pós-pandemia, tem acontecido em todo o país. Mas lembrando que nem todos são moradores de rua. 70% é de fora, né? Isso, são pessoas em situação de rua que, no momento, devido à pandemia, deixaram o seu trabalho, perderam o seu emprego e estão com dificuldades financeiras. Porém, a Prefeitura tem trabalhado com assistência social para essas pessoas. Infelizmente, aqueles que são moradores de rua, que são justamente os que fazem ataque às pessoas, aos cidadãos que estão na rua, usando ali o centro da cidade, o setor Campinas, por exemplo, como é o caso que você citou, nós temos essa preocupação, porque a lei não nos permite, inclusive, retirar essas pessoas a pulso, compulsoriamente da rua, infelizmente. Mas nós estamos trabalhando. Exemplo que eu vou dar agora, em Campinas, por exemplo, onde nós temos uma demanda maior, as pessoas sempre têm nos procurado, para termos esse cuidado com o setor Campinas. Então, iremos trabalhar na Praça Joaquim Lúcio, a princípio, para que possamos ter ali a segurança, a nossa GCM, para assegurar aquele local. Aqui é uma base lá na... Exatamente, estamos trabalhando para pôr uma base central ali na Praça Joaquim Lúcio. Isso é importante por quê? Porque evita daqueles moradores de rua estarem naquele local, naquela redondeza. É óbvio, é um trabalho em conjunto com a GCM, Polícia Civil, Polícia Militar do Estado de Goiás, para que possamos fortalecer as forças de segurança e trazermos segurança também ao nosso cidadão goianiense. A gente vai acompanhar. Prefeito, obrigado aqui pela participação. Fica aí o convite para você amanhã. Vários órgãos da Prefeitura de Goiânia, junto com a Record TV Goiás do Parque Mutirama, a partir das 8 horas da manhã, no Balanço Geral dos Bares. A gente aguarda lá. Obrigado, prefeito. Estaremos juntos, um abraço. Obrigado, muito obrigado aí.